Quem não for eu te aderir, é o príncipe da paz Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Quem é a mãe de Davi, quem é a mãe de Davi Amém. Amém. Amém.